Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, no vídeo de hoje é voltado para quem tem um monitor 768p, 1360x768 ou 1366x768 também. Se a gente pegar aqui e olhar os dados da Steam, galera, a gente vai ver que a resolução Full HD é a predominante que o pessoal usa. 62.46% de predominância entre os usuários cadastrados na Steam. E logo atrás do Full HD vem a resolução 1366x768, com 12,48% dos usuários utilizando. Entendeu? Isso se deve a tanto o pessoal que joga em notebooks, né? Porque joga um CSGO que é mais levezinho e acaba jogando no notebook que tem alguma GPU dedicada, uma GT600 e não sei o que, uma GT800 e tal, uma MX150. Mas também tem o pessoal que utiliza monitores mais antigos. Eu tenho aqui dois monitores 768p, um que fica na bancada e um outro que eu uso secundariamente aqui para ver o chat aqui nas lives, né? E eu tenho o principal meu aqui que é Full HD. Então o meu ponto de vista é uma resolução que ainda é usada, tanto no notebook e tem a galera que ainda tem os monitores e utiliza. E eu não vejo problema nenhum. Uma das vantagens de você ter um monitor com essa resolução mais baixa é justamente uma facilidade para rodar os games. E com isso, com essa facilidade de rodar os games, a gente vai ter, obviamente, possibilidades de reduzir custos na hora de adquirir uma GPU para rodar melhor os games. É verdade. E nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês aqui a R7 360 mais uma vez, para a gente ver como ela fica nessa resolução 7.8p. Essa aqui é a placa do PC de R$995, tem R7 360, no mercado livre por R$300, tem GTX 750 Ti. Então eu não quero... a gente vai ver o desempenho dessa aqui hoje, mas ela é muito semelhante a uma GTX 750 Ti. E nisso aí a gente vai ver que lá no AliExpress existem muitas GTX 750 Ti por R$180, o que é um ótimo valor para te investir em uma máquina com monitor 7.8p. E hoje a gente vai ver o desempenho dela nessa resolução, com o BF5, com o GTA, com o CSGO, enfim, vamos lá. Para fazer a montagem, a gente vai estar utilizando o meu Ryzen 7 2700 com 16 GB de HUD-R4, a placa-mãe B350 da MSI. E é isso aí, galera. Vamos lá para a bancada, instalar, plugar ela aqui e fazer os testes. Bora lá. Que desgraça! Ryzen 7 aqui rodando, R7 360, é a versão de 768 Stream Processors, tá galera? Eu tenho que ressaltar a vocês que existe uma versão de 896, o que é mais forte, e vai trazer resultados melhores. GTX 750 Ti também costuma trazer resultados melhores do que essa versão aqui, certo? Então vai ser uma boa base para a gente ver, na resolução, o 7.8p do desempenho desse nível de placa, PUBG normal, Assassin's Creed Odyssey, GTA V, CSGO e BF5, certo? Ryzen 7 2700, 8 cores e 6 threads, aqui está em modo estoque, apontuando aí 4.100 pontos, 4.200 pontos. Vamos lá então. Muito bem, galera. Começando de leve aqui com o CSGO no teste, vocês já viram a resolução 7.8p e tudo no baixo, tá? Já comecei a contar os médias aqui. E vamos então ver o que a R7 360 vai conseguir fornecer no 7.8p. Já comecei a levar um balaço na cara, não quero nem ver. Muito bem. R7 360 em 70% de uso, 76% de uso, dificilmente chegando a 100%, chegou a 96% de uso que eu vi ali agora. O clock dela está em 1.100 MHz, tá galera? Aqui ela está trabalhando, vocês podem ver, o clock da memória em 1.500 MHz ali também. Utilizando aí de VRAM 550 MHz, bem pouquinho. É uma versão de 2 GB aqui, então são 2.000 MHz aqui, né galera? Muito bem, 2.048 MHz, né? Está usando muito pouco. A nossa média está agora aí 230 FPS, está bem interessante, bem bacana. 220, pega ali nos momentos. 1% low em 22 FPS, deu alguma quedinha brusca aí também, né? O CS dá uma variação bem grande também, né galera? Principalmente quando a gente morre, que daí dá aquela animação indo para a pessoa que matou a gente, né? Varia bastante o FPS ali. Com isso afeta o 1% low ali e também a nossa média, né? Mas ensina a gameplay que a gente vê os 160 FPS, 200, uma quantidade bem interessante. Óbvio que também a gente tem que levar em consideração o processador, né? Aqui o Ryzen está em 18% de uso, 33 graus, tá? Tranquilaço, tranquilaço, rodando a 3.4 GHz aqui no caso. Uso de memória está em 4.7 GB, temos 16 disponíveis, é de 2.400 MHz a memória aqui. E muito bem, né galera? Foi bem tranquilo no CS, agora a gente já vai aqui para um outro extremo. Assassin's Creed Odyssey, 1.360 por 7.68. E qualidade baixa, né? Certo, começando o benchmark, 53 FPS no momento. O uso do Ryzen 7 aí, 25%. Tá bem tranquilinho o Ryzen 7. O uso de memória RAM em 5.8 GB, 38 FPS atualmente. Esse aqui é um dos trechos pesadinhos aqui da parte do benchmark. Mas por final ela também dá uma pesadinha a mais quando volta a ver a cidade aqui em si. 40 FPS, 100% de uso da Ryzen 7 aí, a todo vapor, 59 graus trabalhando aí. O uso de memória de vídeo a gente pode ver quase extrapolando aí, usando 1.9 GB agora. Lembrando que a gente tem 2 GB aí aqui, né galera? Então, ainda deu uma folguinha, tá? São 2.048 MB, né? Tá usando 1.929, que tá até aumentando agora que eu tô falando. É, eu falar começa a aumentar, né cara? Impressionante. Mas muito bem. A gente pode ver que ao menos nos deu aqui uma média acima dos 30 FPS, né? O que nos daria em 7.8P uma experiência bem semelhante a um console. Claro, é qualidade baixa, mas a gente tem que lembrar que são placas que a gente tá medindo aqui no custo de 180 reais, né galera? E agora a gente já trocou pra outra opção que também não deixa fácil o serviço na parte gráfica. PUBG, galera. PUBG da Steam mesmo, pesadaço, tá? Aquele com aquela otimização boa, né? Então tá. Vocês já viram as configurações ali, que passou, a resolução 7.8P também, e tudo em muito baixo, certo? O FPS que a gente tem aí é a média 72. Comecei já com taça média do momento ali que caiu no chão, certo? Que murchou o paraquedas ali. E vamos lá, a memória de vídeo AVRAM 1.9GB utilizando, também tá chegando perto do limite físico de memória aqui, mas não tá sendo um problema até então, certo? Utilizando 100% da placa, muito bem, 1% load de 36 FPS em todos esses segundos que a gente já tá vendo aqui a gameplay. Atualmente 70 FPS, a média também tá em 70 FPS. Então nessa resolução, o próprio PUBG original aqui que a gente tá vendo, dá pra ter uma boa taxa de quadros, né? Nessa resolução 7.8P. Show de bola. O Rising tá bem tranquilaço, 15% de uso, 19% de uso. Então vamos para o próximo game. Vindo para um jogo mais das antigas, mas que não quer dizer que ninguém jogue, GTA V aí na nossa lista, galera. Condições gráficas normais aqui, alguns recursos desligados, né? E resolução 1.360 por 7.68, com gráfico aí na condição normal mesmo, sem nada de muito avançado, certo? A gente tá vendo aí no momento 100 FPS, pegando aí nessa resolução 7.8P. Já vou botar aqui a trapace, aqui pra mim não morrer quando eu fizer o tendel aqui, né? A baderna, só baguncinha. Muito bem. Olha só, galera. Tá usando 90% da R7 360, ou seja, tá até folgando aqui pra ela, né? Tá até folgando aqui as condições pra placa. Vocês podem ver aí que tá oscilando o uso, bate 100% com os momentos. Em outros a gente tem 99, 82%. Tá meio fácil o serviço pra ela nessa resolução, com essa qualidade gráfica do GTA V, né? Muito bem, a gente até já teve testes em fogo a dedo do GTA V com essa placa, então... E ela também aguenta, mas enfim, hoje o foco é 7.8P, tá? Aí a memória de vídeo também tá bem mais tranquila. Usando aí 1 GB, então fica mais 1 GB livre. A gente poderia tá colocando condições melhores de qualidade alta e alguns recursos, né? Porque a gente tem muito FPS sobrando. A gente poderia rodar aí o game em 60 FPS, até mesmo uns 45. O GTA V é legal de rodar uns 45 também. Então poderia colocar ali um alto, uma mistureba ali de configurações, né? Ou até mesmo subir a resolução, como já falei, né? Show de bola! E pra finalizar os testes, então, estamos aqui com o BF5. Vamos lá, as configurações de vídeo. Resolução a mesma, né? Não preciso nem falar mais. Qualidade baixa. V-Sync desligado. E DirectX 11 ativo. Vamos lá, então. Contando as médias. Aí... Vamos lá, então, galera. Olha só. 75 FPS, 78. Utilização da memória de vídeo em 1.8 GB. Que deu uma queda até. Agora já está aumentando de novo. É, já está bem mais próximo do uso total dos 2 GB aqui de DVR que essa placa tem, né? Mas ainda assim, está dando. Mas é interessante a gente ver e ressaltar isso aqui também, tá, galera? Vocês estão vendo que a gente está rodando uma baixa resolução em condições baixas também. Qualidades gráficas baixas. Só que ainda assim, quase usam 12 GB de DVR que essas placas possuem, né? Esses 2 GB aí estão ficando difíceis de se lidar mesmo com os games no baixo, né? Está pedindo demais esses títulos mais novos aí. Enfim. A placa está usando a 100%. O nosso processador está em 43%, 36%. Já está usando um pouquinho mais. Até no modo campanha aqui está usando legal o processador, hein? O BF5, velho. Muito bem, uso de RAM aí, 8.6 GB também, galera. Estava usando consideravelmente o hardware aqui, hein? VF5. Mas, não deixa de estar bom o FPS aqui também. Está bem legal, né, galera? 1% low em 54, média em 75. Então a gente ficou fluxo ainda em cima de 60 FPS no 7.68. Muito bem. Então, galera, visto o desempenho da R7 360, deu pra ver que a gente teve um FPS interessante. Mas a gente tem que ver também que os games foram testados em qualidade baixa e em resolução 7.68P. Que já é uma resolução mais antiga, uma resolução mais pequena, né? Literalmente mais pequena. Isso é ruim? Não sei. Ao meu ponto de vista, não é ruim? O que vai me dizer se vale a pena ou não é o preço no qual eu vou estar encontrando essas placas também. Aqui no Brasil, em médias, é R$300 uma placa de vídeo dessas, galera. É o preço que eu paguei um tempo atrás na própria R7 360 que a gente acabou de testar. Umas semanas atrás aí. E como eu disse antes, tem GTX 750 Ti no AliExpress por R$160, R$170. Mais um fretezinho ali dá R$200, que é um valor bem mais em conta. Uma placa de vídeo é o mesmo nível dessa R7 360 e dando uns frames a mais ainda, variando os games, tá? Pra quem tem resolução 7.8P, vale sim a pena, né? E ainda mais pra quem quer jogar aquele game de maneira competitiva, vai realmente usar tudo na configuração mais baixa e vai ter um bom FPS nessa resolução. Tem um pouco de sentido no que você tá falando. E agora, quem quiser uma qualidade gráfica maior, aí é mais interessante realmente pesquisar, porque a gente já viu outros vídeos aqui do canal já, outras placas do AliExpress, que tem maior qualidade, que tem mais poder computacional pra rodar já em Full HD, com qualidades médias. E tu vai ver que vai pagar um pouquinho mais, uns R$100, R$150 a mais. Também vai ter um ganho de performance bem interessante. E é isso aí, galera. Por exemplo, tá chegando a GTX 1080 pra mim aqui, tá? E pra mim fazer os testes de processador, e eu tenho o Ryzen 7 agora, o 2700, aí eu tenho o Ryzen 7, o 2700 e a GTX 1080. Isso aí vai ser destinado a trabalho, a questão de testes, né? E edição dos vídeos também, maior agilidade. Mas quando eu jogo, quando eu tiro o tempo pra jogar mesmo o game de lazer, mesmo passar, ah, quero dar uma jogada. O que que eu vou jogar? Eu só jogo CSGO, vem dizer, galera. Só jogo CSGO. É, eu sou ruim, eu só jogo CSGO e sou ruim ainda. Mas eu jogo. Tão entendendo? Pra mim que só jogo CSGO, se fosse só pra jogar, eu ia comprar um 1080 e um Ryzen 7? Não ia, né? Então é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal também. É claro. Temos vídeos todos os dias. Um grande abraço pra vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau.